Então é isso né, vamos começar Detroit Become Human, não sei se vai aparecer no Youtube, não sei como é Detroit Become Human, nunca assisti nada desse jogo, eu sei, a única coisa que eu sei de Detroit é que tem robô, e a gente é robôzinho, não sei, e falam que eu vou fazer decisão errada e vou matar todo mundo, é isso que eu sei do jogo Ui, o jogo já tá rodando, mas não tá aparecendo a tela, tem uma moça mó bonita aqui na minha tela, mas vocês não tão vendo, olha lá, ela tá falando comigo, olha como ela é bonita, o que será que eu coloco ó, experiência, escolha a dificuldade experiente, quero me concentrar na imersão, com controles avançados, um desafio justo, onde erros podem causar perda de personagens, ou casual, quero me concentrar na história com controles simples, desafio mais brando, com menos chances de perder personagens, pra você casual batata, não entendi, por que tá me humilhando? Ai, eu gosto de jogar com emoção mesmo, vou matar todo mundo mesmo, eu sou gamer, eu nasci gamer, ok ó, sangue gamer, eu vou experiente, você acha que eu tenho medo de tu, robôzinha? Mas ela é do bem, né? Oi O que? O que? Ai, não, eu tô com medo, vai pro casual 15 de agosto de 20... 2000, eu não sei nem ler Meu pai, me deu nervoso, me deu nervoso, não, volta pro casual Me deu gatilho Ui, quem é esse moço? Olha lá a moedinha Ele é um robô? Mas, que isso? Olha lá Olha Nossa, que robô bonito O que? Ok, mova usando as seguintes teclas W, S, D Olá Ajoelhar Meu Deus, tem uma olhada chorando Que isso? Como eu faço? Eu não entendi, interaja Ah Pera, movimente certo para escolher Ai, eu fiz errado Eu vou matar o peixinho Não Não Eu matei o peixinho Ai, não, não Eu sou vegano Olha, tem coisa aqui, ó Vou pegar Será que é essa mulher que tá chorando? Olá Que isso? Meu pai, eu sou hacker Cara, que jogo tecnológico eu tô passada Eu nunca joguei um jogo assim, não Ah, que susto Que isso? Por favor, salva minha menina Que? Vocês enviaram um androide? O que que tem? Não, não façam isso Vocês Por que não enviam uma pessoa de verdade? Ué Por que ela tá me xingando? Encontre o Capitão Allen O que que tá acontecendo? Segura o botão direito para consultar seus objetivos Gente, esse jogo é muito tecnológico Cadê o Capitão? Fale com o Capi Allen Primer Primeiro, aliás Ei, Capitão Capitão, eu cheguei a conversar Com o Capitão Allen Meu nome é Connor Sou o androide enviado da CyberLife Olá Tá atirando em tudo que se mexe Já acertou dois dos meus homens Dá pra acertar ele Mas ele tá na beirada do terraço Como assim? Se ele cair Ela também cai Ai, gente Eu já vou matar alguém Não, pera Nome do divergente Comportamento Divergente Choque emocional Códice desativado Que que eu não sei Nome Tá me dando nervoso Isso importa Precisa de informações Pra escolher uma abordagem E se eu matar a criança Meu pai É... Não sei Tá me dando nervoso Que isso? Que isso? Tá nervoso Cada segundo importa Meu pai amado A chance tá caindo Entendo o que aconteceu 48% de chance de sucesso Gente, eu já matei a menina A menina tá enterrada Eu tô nervoso Tá me dando agonia Pera, analisa Analisa Vai rápido Ó, tem arma Pera Mova É o que? Ah, eu vou saber qual é a arma Pistas para analisar Ó Ele tá com uma Black Uau Capacidade de 17 balas Tem bala ali As balas, ó Processando dados Munição de calibre 3.55 Como assim reconstituir? Caramba, isso é muito chique Divergente pegou a arma do pai Cara, isso é muito louco Que jogo é esse? A chance aumentou A chance aumentou Então eu vou aprender Sobre o caso antes Vai escolher o quarto da refém Pera, aqui é o terra Ah Esse é o pai? Vixe Espero que esteja no céu Analisar pistas Ó, tem alguma coisa aqui Falecido John Phillips É o pai Cara, esse jogo Gente, eu tô passada Com esse jogo Ó, aqui deve ser Coisa de bala, né? Hemorragia no lombo Superior do pulmão Pino Não sei nem ler isso aqui, menino Que que é isso? Hemorragia também Mas hemorragia interna Gente, hemorragia interna Não é o certo? Que o sangue tem que tá lá dentro Rim direito perfurado Lesão abdominal fatal Nossa F Reconstituir Cara, isso aqui é muito louco Olha Levou um tiro Bora analisar Retroceda para procurar Uma nova pista Ah, ó O cara atirou nele, né? Caramba Ah, ele tava segurando Alguma coisa aqui, ó Ele tava segurando Uma coisa que voou Não sei se é importante isso Mas tudo bem Olá Cara, que jogo louco Isso aqui tá quebrando Minha cabeça Cara, que jogo louco Olha Minha chance tá aumentando Minha chance tá aumentando Vou pegar Desbloquear Desbloquear A compra do androide AP 700 Já foi registrada De repente estava Para ser substituído Então foi um androide Que matou Que fez isso? Ok, você desbloqueou Um diálogo Ou a ação Geralmente vão tá Ah Pera, o que eu tenho que fazer? Meu Deus Matou um menino ali Pera, cadê o capitão Pra falar com ele? Eu tenho que falar com ele, né? Eu acho Olha, minhas chances tá aumentando 60% quase Calma, vamos lá Muita calma nessa hora Gente, eu tô nervosa Ó, tá rolando uma musiquinha Que é a Hannah Montana Ouvir É a Lady Gaga? É Kabop? A criança não ouviu Os tiros Ah Olha, minhas chances Tá aumentando, gente Examinar Reproduzir Esse é o Daniel O androide mais legal de todos Diga oi, Daniel Olá Você é o melhor O Daniel é o divergente Descobrimos É, não sei se ele é o androide mais legal de todos não, hein? Eu não sei se ele é o androide mais legal Porque ele fez umas coisinhas Vou dizer Nossa, tem mais gente ali deitada Agora que eu vi Vamos analisar Policial do DDP Foi o primeiro a chegar Falecido Policial Anthony Deckard Ferimento de calibre 355 Que bate com a arma que a gente encontrou lá no quarto, né? A maleta Alguma coisa na mão Resíduo de pólvora Este fato de chumbo Bora ver Tá, aqui foi o momento que ele levou o tiro Ele levou o tiro Pera O policial atirou no divergente Então ele tá ferido Tem alguma coisa ali no chão A refeita testemunhou o tiroteio Ok E O que mais acontece? Ah, a pistola dele Arma localizada Ok Cara, esse jogo é muito louco Tá quebrando minha cabeça Bexês tá aumentando Deixa eu pegar a arma Cara, que jogo louco Gente Tá, uma arma da DP Eu posso pegar ou devolver Androides estão proibidos de portar ou usar qualquer tipo de arma Então eu vou devolver, né? O povo, ele já quer matar um androide Eu vou pegar você ou dissertou? Claro que não, né? Não vamos ser bestas Ah, ele tá ao vivo Mano, mas não dá, não dá, tá É um androide Ok Gente, alguém desliga o forninho ali Tá me dando gatilho Ai, eu vou desligar, vou desligar Espera que eu vou desligar Refake Lute Calma que tá dando gatilho Calma aí, galera Deixa eu desligar isso aqui, né? Por favor Muito obrigado Vixe, eu vou ter que sair, droga Ah, não Eu não explorei tudo Só tem, só tem uma opção Nossa, eu vou matar a menina Eu acho que é porque o cara me deu ordem, né? Eu sou androide Eu não tenho Meu pai amado Ai, eu vou matar muito essa criança Não, galera Calma, galera Eu sou Eu tô no controle Nome Calma, Daniel Ai, meu braço Vim tirar você dessa situação Ai, eu posso me envolver Meu pai amado Uh Oh, mas a gana Meu Deus, tá caindo minhas chances Tá, ganhe confiança do divergente Aproxime-se devagar Pera, libertar Tranquilidade Empatia Eu sou um androide Igual a você Sei como está se sentindo Que diferença faz se é ou não um androide? Você tá com eles Cara, que jogo louco Ah, olha o coisinha na cabeça dele Tá vermelho, ó Ah Você e a Emma Eu sei que a Emma e você eram apegados Você acha que te enganaram Mas ela não errou com você Ela mentiu pra mim Eu achei que ela me amasse Ó, tá ficando amarelo O que quer dizer isso? Não sei Tava vermelho Tá ma... Daniel, não Eles estavam prestes a te trocar E você ficou magoado Foi o que aconteceu Pera, eu acho que é melhor ir devagarzinho Ai, tá aumentando as chances Calma Calma, é... Sensível Eu sei que não é sua culpa Não sei, gente Tô nervoso Essas emoções que está sentindo São só erros no seu software Eu tô indo devagarzinho Tá aumentando Tá aumentando A chance Eu não queria isso Ai, será que eu tô muito perto? Eu tô com medo Mas eu não é sua culpa Olha, ele soltou a arma Ah, não Soltou não Eu sou um escravo Pra obedecer ordem Calma, meu pai Meu pai amado Eu não aguento mais Mano, mas aí a galera não ajuda Esse helicóptero tem que sair daqui agora Vai embora Aceitar Tá me atrapalhando também Tá me dando gatilho Mas aí, eles são burros, gente Deixa eu resolver aqui Eu fiz o que você queria Pera, última chance Confiar Blef Ai, não sei Pera, tá ficando azul a coisa deles Isso é bom? Aumentou, aumentou Quero meu caminho livre E eu quero um carro Quando eu estiver fora da cidade Eu solto ela Não, peraí Negocia Isso é impossível, Daniel Deixa a garota ir E prometo que não vão te ferir Pera, aumentou 99% Eu não quero morrer Tranquiliza Tranquiliza 100% Vou matar ele Vou matar ele Soltou 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 a criança Pera, tem que soltar a arma antes agora Vou atirar nele Putz Putz Ixi, peraí Deu alguma coisa no meu software Nossa, mas ele matou outro policial lá Missão cumprida Eu sou gamer Sou experiente Que diz que Ó Tá agradada Tá agradada Tá agradada Parabéns, Batata Muito obrigado Eu tô emocionado Que é a minha primeira missão Eu não sei se eu fiquei feliz ou triste Cara, que jogo é esse, gente? Que jogo é esse? Eu tô passada Nossa, o tanto de coisa que tem pra jogar Esse jogo é muito bom, gente Cara, eu tô amando esse jogo também Espero que você esteja gostando Se você tá gostando O que você pode fazer aí? Deixe seu gostei Seu coisa aí Ok Model, serial, reboot Que que é isso? Pera, então Pera Não tô entendendo Tá Eu sou outra Olha o seu redor Ah, são vários, tipo Vários personagens Pera Eu sou um robô agora? Não Eu era já um robô, né? Olha, tem uns amigos Ué, é o Kono? Kono? Nossa O Android é tudo padrãozinho, né? Pou, hein? E eu sou capope também Me leva Entra no modo de vigilância Eu danço capope Eu danço capope Você tá me feeling like a psycho Psycho Vai, alguém me contrata Ai, tá me dando gatilha Não posso me movimentar Que isso? Que isso? Aqui está Não foi fácil consertar E deixar tudo funcionando Pera, eu sou menina? Ela estava muito danificada O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro Acidente idiota Ah, entendi Enfim Ela tá novinha em folha Só que precisamos resetá-la Ou seja, ela perdeu toda a memória Tem algum problema? Sem problema Eu perdi a minha memória Mas eu tô sentindo o cheiro de machista A X400 Registre seu nome Meu nome? Lá, lá Cara? Meu nome é Cara Meu nome é Cara, então Mas, ixi Eu não gostei desse homem Eita, menina Batata apresenta Junto com o Facebook Game Uh, Detroit Detroit Olá Pera aí, essa é Gente Olá Batata Olá, Batata também Batata Lance Batata Eu faço todos os personagens Oi, oi, eu sou a Cara Sou a nova Android Eu sou uma Android Cara, que jogo Eu tô passado com esse jogo Nossa, vou até beber uma água Fiquei nervoso Eu não fui com a cara desse cara Com a cara desse cara Caraca, era Ah, eu sou muito engraçado Olha, pegue seu Android Como a gente imagina que vai ser o futuro Realidade Vai ter a terceira guerra mundial Não vai ter ninguém Não vai nem chegar nesse ano aí não O 2038 Nossa, 2038 Vou ter quantos anos? A gente tá em 2020 Eu mais 18 Meu pai, mas eu tenho 40 e poucos anos Olha lá Vários Android Mas não entendi os Androids que estão com essa coisinha A luzinha azul Quer dizer que eles estão bem? Perdi meu... Eita Perdi meu emprego com as luzes Android Estava escrito A gente não fez nada de mal A gente Entendeu? A gente nada deu Olha lá Escrito e dirigido por Batata Eu fiz tudo do jogo, gente Gostou? Gente, quem dá spoiler vai ser silenciado pelos moderadões Então toma cuidado Caboca aí 5 de novembro de 2038 Horário 9 horas Olha lá Mais um Android Oh, tem pomba ainda Que legal Ainda vai existir pomba em 2038 Nossa, que bonito Nota Vá até as pinturas Belly Nossa, gente, mas... Que isso? O que é isso? Pegue o pedido de pintura Ok Que da hora Nossa, mas só tem Android Que isso? Olha lá Android, Android Com esse Android aqui Pera, tem que ir pra onde? Ah, tá Pra lá Ixi, tem alguém passando mal Legal Legal que eu posso ser fofoqueiro Nossa, é o robô Fit? Eita, meu pai Aguarde a luz verde Ok Nossa, mas a luz verde não chega Meu, tá me dando gatilho Ai, eu já tinha atravessado Ai, tá me dando gatilho Ai, tem uma pessoa ali, ó Peraí, vamos ler Nossa, bando os androides Os androides arruinaram o nosso país Nós queremos trabalho Ah, então você que lute Ai, ligou aqui Bora Segura o botão direito para usar o GPS Ah, eu já tava usando Oxi Que ridícula Ah, o lixo não é tua casa, não Ou a rua não é tua casa, não Pra jogar lixo no chão Olha O Ed Sheeran tá diferente Olha, música de humanos O quê? Música com a alma Ele é robofóbico Eu não gostei Androidefóbico Magesta Que chacina, meu pai Ataquemos os inocentes De só o quê Vamos ver Eu vou ouvir tudo Eu não deixará isso acontecer Não Ele não permitirá que sua criação Seja corrompida Por esses Por esses demônios artificiais Por que me olha assim, demônio? Eu? Eu sei o que você é Sou bonito, Fred, você Você é aquele que vai trazer a desgraça Você é aquele que vai destruir Detroit Cala tua boca Lixo Ainda bem que eu não tenho força do pensamento Senão eu dava um murro na cara dele Lixo Cala tua boca Não vem falar Cala a boca É bom mesmo eu não ter coisa Senão eu já tinha Ai, é aqui, ó Cheguei no lugar Olá, que lindo O que é que eu tenho que fazer? Pegue o pedido 847 na pintura Nas pinturas Bellini Aqui, ó Bellini Painting Oi, oi Abre Ai, eu não Pera que é difícil fazer os comandos Oi, oi Não, é Oi, oi, galera E aí, parceiro Ó, conectar Obrigada Nossa, ele é muito bonito, esse Android Aqui está o pedido número 847 Tá certo Total de 63,99 Dólar? Confirme o pagamento Não tenho não F pagar Caramba, que chique Transação concluída Muito obrigado Ok, pega a comenda Pegue o ônibus para a sua casa Nossa, gente Por que esse Android é tão bonito? Tá me dando gatilho Usa o seguinte Tecla para trocar o ângulo da câmera Ah Pera, mas eu tenho que ir pra onde? Onde é o ônibus? É pra lá Nossa, vocês estão vendo que as... Ó, quando tá parado Eu não sei se vocês estão conseguindo ver essa diferença na live Meu rim Eu também já tô amando o jogo Mas eu não sei se é por causa realmente do drive Tipo assim, quando eu tô andando Parece que o FPS tá muito baixo do jogo Parece que tá horrível Não sei se na live tá dando pra perceber isso Queria ver o que tava escrito na placa Olha lá Pegue o seu hoje Agora O que que tá fazendo aqui? Tinha que ter machista É sempre homem, né? Olha só Tem uns cabeças de lata aqui Ixi Ah não Ah não Eu não tô fazendo nada de mal Nossa, se eu tivesse uma arma Eu ia matar todo mundo Ainda bem que eu não tô armado Ah O que que eu faço? Ai, eu tô com medo de levantar Eles vão me bater mais Eu não quero Eles vão me bater mais O que que... Olá Larga ele Deixa a gente acabar com esse puto Cala tua boca, lixo Cuspi na cara dele mesmo, policial Eita Cês viram que meia luz Ele tava quase vermelha Você não vai gostar Ok Anda, circulando Eita Fique esperto não, seu lixo Lixo Onde é o ônibus? Ah, é ali Cala boca Pronto, cheguei Aleluia Nossa Nossa Que lixo Soltei androidefóbico Nossa, que ônibus chique Android cooperation Olha lá Entra E aí, galera O povo nem conversa Nossa Aí eu já vi que esse jogo é todo militante, né Já dá pra trazer várias reflexões em uma cena Que eles estão, né Separados dos humanos E não é isso que a gente faz com as minorias que existem hoje? Já tô militante Eita Tchau Tchau Tchau